E nesse vídeo, a minha opinião após dois meses e meio com o lançamento Redmi Watch 4 versão global. Produto bem interessante e o melhor, vem caindo muito de preço, né? Quando ele começou a ficar disponível aqui no Brasil pra compra no Mercado Livre, na Amazon, tava bem salgado e agora o preço já começa a ficar bem interessante, depois eu comento essa questão. Lembrando que na descrição tem o link de review, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp, com promoções em smartwatch, além do link do meu novo canal, se você não conhece, dá uma olhada lá. Bom, a ida desse vídeo, como sempre, é comentar pontos positivos, negativos e se vale a compra do produto. É um produto bem interessante, né? O Redmi Watch 3 versão anterior era um modelo mais compacto, um modelo mais discreto, aqui eles fizeram ao contrário, um negócio bem chamativo, um smartwatch bem grande. Então tem essa questão, né? Talvez pra quem tem um pulso pequeno não seja a melhor opção. Aí, vai de cada um. É um produto que traz uma das melhores telas atualmente, uma tela absurda, né? Uma AMOLED muito bom, muito bom mesmo, com Always On Display, com brilho automático. E o melhor, é uma tela 60 Hz. Então, realmente, a experiência é muito top, tá? A experiência é muito legal mesmo. Outra coisa que eu gosto muito nesse produto é o acabamento, tá? É caprichado demais. Todo em alumínio. A coroa interage com o sistema, a coroa também tem acabamento metálico. Você tem aqui, essa parte aqui totalmente lisa, né? Sem nenhum detalhe. Eles tentaram deixar ao máximo aí o produto bem minimalista, tá? A parte de sair de som, a microfone, que é tudo escondido aqui embaixo. Dependendo do ângulo que você olha, você nem percebe que tem esse tipo de recurso. Então, suporte a Alexa, suporte a chamadas, tudo aqui embaixo escondido, tá? Então, o design é extremamente minimalista. Realmente, é um dos focos do modelo. Claro, esse meu aqui, ele tem uma pulseira meio branca, meio cinza, com acabamento prateado, né? Então, é um pouquinho chamativo. Mas tem a opção preta também, pra quem quer algo mais discreto. Apesar do smartwatch continuar grande, é um pouco mais discreto. Você nota que o smartwatch é grande pelo tamanho do passador, né? Olha o tamanho desse passador. É gigantesco, né? Gigantesco mesmo. Um é fixo, e o material utilizado é muito bom. Impressiona, é aquele material bem lisinho, né? Bem lisinho. Então, é um produto que quando começou a ficar disponível no Brasil, como eu comentei antes, tava na casa de R$900,00, até R$1.000,00, né? Muito caro, muito caro. Hoje, você encontra ele na casa de R$570,00, R$600,00, R$650,00, que já torna ele bem interessante, que era o preço do Redmi Watch 3, tá? Então, ele começa a ficar bem interessante agora, nessa faixa de preço. E a pulseira é muito boa. Pra um smartwatch, nessa faixa de preço, ela impressiona, tá? Na parte de baixo, é outro ponto muito positivo. Tudo muito bem acabado. Tem aquele plástico texturizado excelente. Ao centro, que é a parte que você vai mais ter contato aí com a pele, é mais agradável ainda. É um plástico mais suave ainda. E ao centro, né, de tudo mesmo, sensores novos e melhores, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, que é um ponto muito positivo desse modelo. Você tem aqui dois pontos de medição pro batimento, embaixo, dois pontos de medição pro oxigênio. O que significa isso? Significa uma medição mais rápida e mais precisa. Tanto que eles falam lá, quantos por cento que esses sensores, né, são melhores em relação aos anteriores. Então, ficou bem interessante. Isso aqui é um ponto muito positivo. Porque é tudo automático, né? Embatimento, oxigênio, estresse, sono REM. E de quebra ainda ganha o recurso de arritmia cardíaca, que é recurso de smartwatches bem mais caros. Por exemplo, o TicWatch Pro 5, que eu trouxe pra vocês e reviu, muito conteúdo já, ele tem esse recurso de arritmia cardíaca. Mas quanto custa um TicWatch Pro 5, né? Quando ele tá barato na Amazon, é R$1.300, R$1.400. Mercado Livre também, né? Mas o preço médio dele é R$1.500, R$1.600. Esse aqui custa um terço daquele lá, praticamente. E tem esse recurso. Então, é com certeza um grande diferencial desse modelo, o recurso de arritmia cardíaca. Não é fácil encontrar nessa faixa de preços, tá? Não é fácil. Basicamente, o único que vai ter, além dele, que eu me recordo assim, é o Mi Band 8 Pro, que é um produto um pouco mais barato e tal, que também vale muito a pena. Mas fora isso, realmente é difícil. Então, show de bola. Travas pra remoção. Esses dias eu trouxe pra vocês um produto, acho que era da Huawei, né? Que tem um acabamento bem legal também. Mas quando você olha por dentro... Ah, Huawei Band 9, agora que eu lembrei. É tudo de plástico, né? A parte aqui da trava é tudo de plástico. Então, falei lá, é um pouco mais simples, né? E se não cuidar, pode ser que quanto tempo quebre a parte interna. Tem que cuidar bem mesmo. É bem resistente lá, mas não tanto quanto aqui. Aqui é tudo de metal. Então, a tendência é que dure um pouco mais, tá? É muito bem feito. Realmente, eles capricharam nessa linha nova Redmi. Eles começaram a linha Redmi em smartwatches alguns anos atrás, com bons produtos. Mas nada que se compare a isso aqui, tá? Realmente aqui tá muito caprichado. E você tem aqui carga rápida, que eu acho bem interessante também. Colocou aqui poucos minutos. Já tem quase, sei lá, 80% de carga. Então, não precisa ficar ali duas horas carregando. 15, 20 minutos carregando, já carrega o suficiente aí para usar dias. É muito bom. Isso aqui é muito bom. E é isso. É um produto que capricharam, tá? Muito bem resolvido. Muito bem construído. Belíssima tela. Bons materiais. Para essa faixa de preço, tá mais do que ótimo. Bom, com o smartwatch no pulso, entra aquela outra questão que eu comentei. Que é a questão do tamanho, né? É um relógio relativamente grande. Então, para quem tem um pulso pequeno, talvez não fique tão legal. Então, recomendo que analise essa questão. Por exemplo, o meu pulso, ele tem uma largura aqui nessa parte principal que você usa o relógio. Entre 7 a 8 centímetros, tá? Então, para esse relógio fica no limite. Se fosse um relógio um pouquinho maior, já não ficaria tão bacana, tá? Então, para o meu uso aqui fica no limite, dá para usar, tá? Mas, é isso. Se for um pulso menor do que o meu, já não recomendo tanto. É um produto que fica muito grande, talvez. Aí, vale a pena dar uma olhada na Mi Band 8 Pro, que vai ter características bem parecidas com esse modelo. Custa menos. E é menorzinho, né? Então, é isso. Enfim, é um produto que tem uma ergonomia absurda. Para a faixa de preço, ele tem um encaixe no pulso incrível. Gosto muito, tá? Encaixa muito bem. Veste muito bem. Enquanto a isso, é tranquilo. E é um produto que traz um conforto bem legal também. Apesar dele ser grande, ele não é pesadão. Ele tem um peso bom. Ele é bem espalhado no pulso. Tem uma pulseira fantástica. Tem uma textura incrível embaixo. Então, para o dia a dia, é bem confortável. Bem agradável. E, de quebra, você leva uma das melhores telas nessa faixa de preço. Uma nitidez absurda. Um contraste, saturação, tudo muito equilibrado. E, também, um brilho muito bom. É uma tela, realmente, muito top. Eu não vou detalhar muito o sistema, porque eu fiz isso no review. Mas, é um belíssimo sistema. Tem aqui a parte de notificações. Atalhos rápidos. Tem muita watch face para baixar, personalizar. Tem uns atalhos rápidos com personalização também. Eu acho que é um sistema, assim, muito bom, tá? Muito bem trabalhado. Muito bem projetado. Muita função legal. E, eu acho que o que faz falta aqui é, basicamente, uma memória interna para músicas. Acho que poderia ter. Eu já comentei isso em outros vídeos. Espero que eles coloquem no futuro. Espero, também, que, no futuro, eles trabalhem em uma loja. A Maze Fit já trabalha nisso há algum tempo. E tem uma belíssima loja hoje. Acho que se tivesse uma loja no futuro, também, seria bem interessante. Em termos de modos, os também servidos são 150 modos com 5M GPS. E, também, tem os modos de corrida. Eu acho que, quanto a isso, é tranquilo. Claro, ele não vai ter funções tão avançadas quanto uma Maze Fit GT-R4, um T-Rex 2 Ultra para parte de treino. Porque é um produto intermediário. É um produto de R$600. Lá, você está falando de produto de R$1.000, R$1.200, R$1.300. Então, não vai ter tantas funções quanto lá. Mas, para um uso mais tranquilo, um uso mais normal, um uso até intermediário, para parte de treino de atividade física, esse relógio dá conta tranquilamente. Para fazer uma corrida, uma bike, uma academia. Tranquilo. Agora, se você é um usuário que vai pegar uma coisa muito específica, precisa de dados mais avançados, aí vale a pena você gastar mais e ir num produto um pouco mais avançado. Mas, eu acho que quem está nesse nível avançado já entende isso, já sabe disso. Para um usuário iniciante intermediário, esse aqui atende muito bem para a parte de treino. E para a parte de saúde também, porque ele faz um monitoramento muito bom de batimento, de oxigênio, de estresse, do sono, ele é excelente. Questão de bateria e certificação, 5ATM, na de vontade, bateria até 14 dias. Perdão, esse aqui é até 20 dias, 14 MBand 8 Pro. Até 20 dias de bateria, que é um ponto, assim, absurdo. Ele é muita bateria, vale muito a pena. E, para fechar, vale a compra ou não vale? Eu já comentei isso em outros conteúdos. A MBand 8 Pro hoje entra em um custo-benefício um pouco melhor, por ser mais barata. E ter praticamente as mesmas funções. Porém, aqui você leva mais acabamento e mais tela, além de muito mais bateria. Então, esse 100, 150 a mais que você vai pagar, acaba compensando nisso. Se para você essas coisas que eu comentei valem muito a pena, então gasta essa grana a mais e leva esse produto que está fantástico. Então, no meu caso, valeu a pena e sim, é um produto que vale a pena. Cada dia vale mais a pena porque ele está caindo de preço. Então, acaba se tornando um produto mais relevante aí no mercado, beleza? Então é isso aí, o Redmi Watch 4, belíssimo smartwatch. Um dos melhores hoje no mercado. Falando em smartwatch intermediário, é um dos melhores, ele top 3, tranquilamente. Na descrição tem os links. Fico por aqui e até o próximo vídeo.